Igor Bairink, nosso funcionário exemplar, ele diz, a BKS é o estúdio de dublagem mais antigo do Brasil, ainda na ativa? Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que a BKS é, que ainda está funcionando, a BKS é realmente o estúdio mais antigo do Brasil. Ela substituiu, quase que em seguida, praticamente em seguida, a AIC. Foi a AIC, depois durante um tempo foi uma cooperativa, em seguida virou o BKS. E isso lá se vão já há 40 anos, sei lá quanto tempo. Eu sei que a maioria das empresas que funcionavam naquela época, a maioria não, todas as empresas que funcionavam naquela época, não existem mais, incluindo a Alamo. Não existem mais, então eu acho que sim, é a mais antiga do Brasil.